Já vou colocar pra gravar aqui que a gente vai testar a primeira vez. A gente já tocou a gameplay pra não perder mais um sucesso desse, entendeu? E aí, jovens? Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos... Estamos aqui no rolê aqui do Acesso Antecipado de Guerra da Centelha. Tô aqui hoje com o Alexandre Carim, com o Brian Falcom. E a gente vai jogar com o melhor deck do formato hoje, que é o Isso aí. A gente não sabe muito o que esse deck faz. Se você souber, pode colocar nos comentários. A gente sabe que a gente quer jogar... É a mesma história, é a Cidadela do Nicol Bolas. Vamos fazer um monte permanente por causa do Sai. O Top Terista Mestre. E vai castar tudo de graça. E a gente vai castar tudo de graça com a nossa vida, na verdade. Pagando vida. Pagando vida. E a gente usa a Meta Paisagem pra tirar os terrenos do deck e trazer os mesmos terrenos pro jogo. Pra ganhar vida. E pra ganhar vida. E aí a gente... Acabou. E é isso que tem que fazer. E a gente tenta ganhar. Aí a gente vai tentar ganhar por causa dessa carta aqui, ó. Que só tem duas no deck. E a gente não pode perder ela. Não pode perder ela. Não pode perder ela. Entendeu? Aí ela vai transformar todas as nossas tokens em umas criaturas 5 barra 5, que aí a gente ganha. É isso? Isso. Se der tudo certo. Se der tudo certo, é assim que vem. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos embora. Oh, já teve decks muito mais simples. E o Monohead, ele vira e fala assim, ó. Não, se o oponente fizer isso, eu ganho. Mas aí aqui, ó. Tanta coisa. É tanta coisa. Tanta coisa tem que acontecer. É que é muito stringer. Não faz sentido. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos jogar porque é divertido. A gente tá aqui na live testando decks. E esse daqui pode ser aquele teste que você não precisa fazer em casa. Basta você assistir e ter certeza que você não vai gastar tokens. E ter certeza que você não vai gastar tokens nem nada pra jogar com esse deck. Porque esse deck aqui, acho que ele tá meio embaçado. Essa carta Escapeshift existe há quanto tempo no Magic? Desde o Alphibet? Não. Escapeshift é de Morning Tide, Amanhecer. Nem existe essa coleção, velho. Para com esse card. Amanhecer? Amanhecer. Seven Zero. É brasileiro. É brasileiro. É brasileiro desse de... Ele é mítico, né? Quase pegou o Mith com o Championship, Seven Zero. Vai apanhar agora pro deck de portão. Vai apanhar. Essa mão tá boa, não? Tá boa, tá boa. Ixi. Mão top. Mão top. Só precisa achar o quê? A Guerra da Antiguidade agora. É a Two Conditions. Pensa a Guerra da Antiguidade com o Sair. Veja lá, a gente tem o Metapaisagem. Vamos descobrir pra quê que ele serve. Sim. Ó. Ih. Procura o portão. Procura o portão com o primeiro, o Golgar. Isso. Aí baixa ele. Aquele deck ali. Você fala, vai, cinco turnos. Vai aí, Seven Zero. Deixa eu mandar um olá pra ele. Ele não vai me conhecer, não. Não. Quem que é esse livro? Ele é grandinho. O Seven Zero? Sim. Aí vai, vamos rolar pra você. Não, tá ganhando ele. É que é gente. E agora? Faz o Tenho que cura. Faz a praça. Não, faz a praça. Que cura e faz o... O Sai. E agora? Já ganhamos? A gente tá encaminhado. É. Se a gente achar o... A gente não vai conseguir matar ele. Porque tá ganhando dois milhas por turno. Entra pra mano. Nosso top ele bate em um. Olha aí, ó. Achou o Flip. Faz a relíquia. Faz a lente tapada. Faz a relíquia. Dá pra defender todos os grupos. E o ataque aqui, olha. Agrade ela aí. Sei lá, que esse cara é um pouco estranho. Hands off. Ela já era assim. Sim, né? Mano, é deck igual o nosso, certeza. É, não é o meu Deus. Vai fazer Experimental Friends e cada um tá tentando fazer Experimental Friends e jogar do jeito. É, exato. Quem fizer primeiro ganha. Aí, cara de cima. Esse aí, gente, não dá pra lindar, não? Não, não. Ainda bem que é fazer. Apesar tocha. 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 Ó, o que que é isso? Que jogada tocha. Agora vai. Calma, você vai fazer o seguinte. Faz o portal. Qual deles? Esse aí. Faz ele. Mas ele tá virado. Não tem problema não. Não, você vai entender. Ah, entendeu? Ah, agora sim. Olha o Mind Blow. O Metal Paisagem vai rolar agora? Vai rolar. Vai fazer o seguinte. Você vai gerar as mana tudo no pool. Não, mas não. Agora não dá. Por que que não dá? Porque vai gerar 4, vai... E aí? Vai. Tá, aí vai gerar 4, vai ser que tu busca 4. Vai ficar 1 na pool. Não vai ficar lá na pool. Claro que vai. Você tem 5 lá, ó. Tá o Horasca lá buscando. Ah, sim. Mas, enfim. Faz o Metal Paisagem. Faz ele. Sem virar nada. Isso, sem virar nada. Que isso. Isso, resolve aí. Deixa eu resolver. E agora o oponente tá 30 lá. Isso, agora sacrifica seus terrenos de 5. Isso, sacrifica 5. Ah, e aí? Isso, calma. Você vai buscar. Aí não tem o Land. Você vai buscar. Isso, calma. Você tem que buscar as Lens de Impelho. Acha as Lens de Impelho. Volta, vai nas básicas. Não tem básicas. Aí vai para o básico assim. 1... Calma mesmo. Mas tem 6 básicas. Se não tivesse, você vai buscar um monte de portão. A gente precisa de 3 presas. Não tem, não tem. Calma, volta. Entra no campo virado. Não, então... Tem shock land aí, ó. Mesmo assim, não, mas não dá. Calma. Não tem, não tem. Tem que buscar a porta. Dá, dá, dá para fazer. Mas tem 3 pretas. Aqui, ó. Aqui, beleza. Aqui entra. Tem uma, duas. Precisa de mais uma preta que entra sem o pé, entendeu? É porque a gente fez errado. Tinha que ter gerado um negócio. É. Mas, ó, a gente já descobriu para que que serve. Busca aí, faz aí. Pagando? Não, daí ainda é tudo virado. Ou seja, a gente fez nada. Não, mentira. A gente secou o baralho. A gente fez 4 tomadas, sacrificou todos os terrenos e falou, vai. Vai. Calma, nós estamos aprendendo. Tudo é um aprendizado. Ele está se perguntando se é um Valakut. A galera está assistindo a live dele lá. É um Valakut. Fala que é. É. Fala que é. É um Valakut, só que não ganha. Alguém perdeu sua presença. A gente secou o baralho. Agora a gente só precisa achar uma lenda preta. Não, precisa. Ou uma Amox. Ou uma Amox. Nossa, a gente nem está fazendo a Cidadela. A Amox já está para gerar azul. A gente nem está fazendo a Cidadela. Não, é porque a gente está posto em errado. É que a gente é topado aqui. A gente é topo. E aí, o que eu pego aqui? Ah, eu não sei. Dá ele para ele. Dá ele. É, dá ele. Cara, inacreditável. Mano, por que a gente tapou errado, velho? Vocês descobriram para que a carta serve e jogaram errado. A gente não fez as contas certas. A gente não pensou. Mas agora a gente aprendeu. É porque a gente não sabe o livro. A partir de agora é só 10 erros, né? A gente ganhou todos. Agora a gente ganhou. Vai ganhar tempo. Agora a gente vai combar. Ele combou? A gente vai combar. Combou, né? Ó, veio aqui bater ninho. Nossa, eu não entendi. Eu nem sabia dessa animação. Eu não sabia nem o que esse cara fez. Por causa de X de dano, golpe de artefato. Ele ganhou 3 e deu 3 na gente. Tá, procura uma land. Preta, de preferência. Preta, isso. Para a gente poder fazer... Ah, tem. Eu só achei que não tinha. Vamos jogar. Faz o perdido. Não perdido. Bate aqui alguém. Ó, já chama aqui o bonicho. Não. Se você fizer outro perdido, ele ia morrer. Ele é lendário. Ah, ele é lendário. O perdido é lendário. Ele tá desesperado. Ele é todas as nossas cartas. Ele tá tipo, o que esse cara quer fazer? Tá igual a gente aqui. Não vai, cara. Eu só vai. A elenca não faz nada. Não, bate. Bate no que vai te matar primeiro. Qual? Qual que vai matar primeiro? Eu acho que é o Tezzeret. Não? Ah, não sei. Se ele ultar, ele mata? Não sei. Mas ele vai me matar? Mas ele tá maior. Não, mas se eu bater aqui, ele bloca lá. Não, não. Mas só o Fly. Só o Fly, tá bom. Finge que... Na volta, a gente vai avançar. Tá suave. Não, na próxima a gente ganhou. Não ganhou? Eu acho que sim. Eu acho que se voltar, nós ganhamos. Eu acho. Mas tem que voltar. Se voltar, nós ganhamos. Calma lá. Como que vai ganhar, velho? Com a Cidadela, oi. Nós vamos castar tudo e vai ganhar se não sai. Porque a gente vai castar tudo. Os bichos não entram matando, velho. E ela só dá 10. Ela vira uma vez por turno. Não tem problema. Mas não vai virar o final. Ele tá fazendo um flimit aí também. Isso também, velho. E eu dei até afinidade de porta-fábio. O que que tem a ver afinidade de porta-fábio? Ele custa um a menos. Ele custa um a menos pra cada... Olha lá. O flimit é pra usar a Mox, que aí ela gera mana. Assim como o Bang de três manas. Vocês entenderam? Eu não entendi. Eu entendi. Porque a Mox só gera pra coisa lendária. Permanente lendária. A Mox tem saio, saio também. Ele serve também pra gente comprar cartas. O Sevenzera já entendeu que ele perdeu ou não? Acho que não. A gente tem que fazer a Cidadela primeiro. Aí ele vai entender. A hora que a gente fizer a Cidadela, você vai resolver? A gente ganha. O que que tá fazendo aqui? Ele tá revelando as cartas do fogo. Você dá... Destruos. Você dá o que pra ele? Mapa de descanso. Você volta lá. É custo convertido? Então dá o mapa pra ele. Dá o mapa. É porque eu destrói tudo, pô. Aí a gente perde. Nós só ganhamos com saio, cara. Só ganha com saio? E com aquele negócio que a gente fez aquela hora. O que a gente fez aquela hora? É, o que a gente fez aquela hora. De fazer o 5-5-5 e bater? Isso. Mano, não faz sentido. Isso não vai ganhar nada. O que a gente fez o deck não pensou na jogada que a gente fez? É porque tá errado. É porque tá errado. E a Wincon ali, ó. Ah, mas vai dar certo. A galera tá falando que a gente vai passar vergonha. Tá achando que a gente já ganhou. Vou ganhar agora. Só tem que voltar pra gente. Se voltar, ganha. Eu não sei o que vocês pararam do cara faz, mano. Mano, não stop. Ele tá igual o nosso. Não faz nada. Caramba, velho. E aí? Travou a tela aqui. Eu fui embora. É agora, hein? Agora vai. Nossa. A gente vai tomar o Spell Pierce. Não é possível. O que é Spell Pierce? O Amano anula, a Mesa paga dois. Não. Bloca no Flicker Wisp. Nem tem como blocar ele. Ele tem, né? Não, você tem que ficar passando. Bloca o Flipper mesmo? Isso. Ele volta pro baralho? Não sei. Não, pelo amor de Deus. Não deixa ele voltar pro baralho, não. Não, mas tem que voltar pra gente comprar carta. Não, não volta. Não, mas tem problema não. Ô, agora ganhamos. Agora vai ganhar, né? Só faz. Só faz. Tá certo, as manas. Acho que sim. Vai, próximo lá. Não, acho que sim. Não, mas... A gente não tem muito escolher. Mas o meu jogo tá travando muito. Meu computador não tá acreditando. Ninguém tá. Agora ganhamos. Faz a LED. A gente vai ganhar agora. Calma aí, vamos ver. Aí, você vai fazer a segunda. A face, o deuspor. Isso. É zero. Olha. Não, mas ele faz. Ganhamos. A gente vai ganhar. Agora ganhamos, com certeza. Não, se ganhar, ainda bem que eu grava ele. Não, vai ganhar, velho. Mas não vai ficar passando aí. Vai fazendo. Vai fazendo. Ele morreu. Mio. Morreu. Calma, morreu não. Compre a carta lá, ó. Ela tem o Horasca, a Relíquia. Esse? Você sacrifica. Sacrifica ela, você ganha 3 de vida e compra uma carta. Isso. Mas aí a gente tá perdendo. 3 que a pergada. Não, calma. Aí, ó. Ah, mas aí também não dá pra saber que era 2 lendas, né? Mas tá suave ainda. Tá tranquilão. Agora nós temos 24 de vida. Ah, ele tem 24 de vida. E a gente já tem 4, 5, 6, 7, 8 permanente. Não, não, não. É, já dá pra dar 10 ao nele. Mas ele tem 36, velho. Calma, 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 calma. A gente pode perder o side? Você já se perguntou sobre isso? Mas não perde não. Porque o bicho é bom. E ele tá alt-tap. Eu só não entendi como é que a gente ganhou vida. A gente ganhou vida com deplore. Que ele é o tanto de bicho. Ah, é pra cada bicho. E ganhou vida estourando a relíquia. Entendi. Tá dando tudo certo. Tá 100, ele já tem 100 de vida ali do lado dele. Não tem problema, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar porque a gente tem o Kondichu na mão. E a gente pode achar o outro ainda. E pode achar o outro. Se isso aqui lutar, cada bichinho desse um barrão vai dar 5. Vai mais. Deixa eu te falar. Eu ia. Board clean. E agora? Calma, que triste. Não tem tempo. Meu Jesus. Aí, ele é o real superfense. Olha lá, ele fez dois tesouros. Nem tem como fazer isso. Nem pode, nem é de volta. O Kondichu vai sempre ganhar. Porque ele ganhou mais dois mais dois. Veja, algum lugar aí. Agora. Ah, tá. Tá ficando ruim. A gente já perdeu? Ainda não. Se a gente achar 3 laser no topo ali, aí... Mano, toda hora eu tomo esse raio laser aí, mano. Deu quase. Nada, blá. Não, não é possível. Causou-x ponto de dano. Sendo-x, o número de artefato que você controla. Causou dano sim, não? Tinha 24. Mano, ele tem 43 de vida. E aí, o que ele tá fazendo? Calma. Eu não tô calmo. Vamos dar meio, vambora. A galera tá perguntando como é que tá a situação agora. A gente tá ganhando. Mas nesse momento... Tá ruim. Tá bem ruim. Não, não tá ruim não. Tá péssimo. Tá ruim, tava turpação. Mas calma. Kondichu começou com o mal. Se voltar pra gente, talvez a gente ganhe. Faz a land. Faz a land pra ganhar 3 de vida. Não, não pode fazer a land da mão nunca. É verdade. Calma aí. Calma aí. Tá jogando errado. Tá jogando errado. Faz aí. Busca um. Nós vamos morrer. Não vamos. Tem como morrer não esse deck. Tem nada. Tem que nós vamos morrer. Não devia ter buscado, né? Ah não, trouxe pra mão. Beleza. E aí faz, né? Tá montando já, velho. Tomar 3 aqui. Faz a Horasquinha. Que o Horasquinha te dá vida. Não tem nem? Não tem não. Não tem não. Mas peraí. A gente ganha a vida ali, né? Calma, Dino. Ganha a vida com o Horasquinha. Qualquer coisa. Se a gente travar alguma hora de land. A gente estoura o Horasquinha e ganha a vida. A gente ainda tá tentando combar. Ó. Ó a Metapaisagem não vai ganhar. Mentira, a gente não tem nem lente pra buscar com essa Metapaisagem. Não tem só que dois lentes. E agora? Estoura. Dá pra você fazer o Fit Beep aí. Pra segurar. Pra tankar. Não, aí você vai comprar uma carta. Vai comprar o Metapaisagem. Não vai fazer agora. A gente já ganhou. Eu quero saber se a gente já ganhou. Tem que descobrir como é que ganha primeiro. Calma. Tem que fazer isso aqui da mão. Fazer da mão. Fiz. E agora? Calma. Agora a gente vai olhar 4. Vai pegar um negócio do fogo. No fogo. Ó lá. O cara disse não. Ou seja, tudo tem que se aliar pra ganhar. Vocês fazem Metapaisagem. Ficando sem land. Depois casta tudo. Ou quase todo o deck. E vocês endem. No turno 3. Com o bagulho que faz os artefatos virarem criatura. A gente tem essa carta aqui? Tem. A gente já pode fazer esse negócio. Pega a Bússola. Isso. A Bússola. A gente ganha 3. Faz ela da mão. A gente ganha 3. Isso. Agora a gente vai fazer... A gente compra uma carta. A gente não tem mano pra fazer. Não, mas dá pra fazer ali. Dá pra fazer pagando. Fazer o depósito. Isso. Tomando. A gente tá muito bem da vida. Viu? Já fez land? Já fez land. Agora estoura o Horasca. Isso. Para quê? Ganhar 3 de vida e comprar a carta. Meu Deus. A gente já perdeu? Não. Dá pra ganhar ainda. Aí. Mox. A gente já perdeu? Não. Agora faz o Flicker Whisper. Você ainda vai comprar duas cartas. A gente vai perder 2. Não tem problema não. A gente vai ganhar 3 agora. Qual que é 1? Qual que é 1? E se ganha 3. Então a gente perde 3 e ganha 3. Faz. Encantando qualquer coisa. A gente vai pro terreno. Agora é brilho. Qualquer um. Qualquer um. É. Não vai fazer. Não vai fazer. Aí entra e ganha 3. Agora faz o outro. Encanta outra coisa. Aí entra e ganha. Eu quero saber se a gente já ganhou. Não. Agora a gente passa o turno. Não. Calma. Dá pra fazer a bússola ainda. Que bússola, irmãozinho. Que? Aí faz bússola também. Aí ele dá um negócio daquele. Um bichinho lá. Do grito. Como a gente chama? É o carnário. A gritaria lá. E a gente assina o tripeto. A gente tem mano, né? A gente tem mano sobrando. Não. Não. Porque dava pra... O negócio. Pra serrinha lá. Esse negócio aí. Isso aí vai embaralhar assim. Tipo aí embaralhar o topo. Eu acho que não tem mano. Aí ele vai dar um grito do carnário, cara. De novo. E a gente perdeu junto. Se ele der outro, a gente perde. É. Vai parecer. Enquanto agora tá tranquilo. O que que você quer descartar aqui da vanda? Bicho, descarta essas lentes tudo aí. Todas atacam? Não, ninguém ataca. Tem um 7-7 do outro lado lá. Exatamente. Descarga a lente aqui. Qual que é uma? Ah, os portão. Que preferência. Cara, é pro 5-3-5. É só pra... Pra buscar a lente. Mano, essas bússolas aqui não faz literalmente nada. Elas vão virar bicho. Tudo isso aí vai ser um 5-5 já já. Vai tudo virar um monte 5-5. Só tem que voltar pra gente de novo. Mais duas vezes. Não, mais duas vezes? E a gente não pode perder pro Everdeck também. Mano, não vai dar certo, né, cara? Ah, mas é claro que não vai. Olha lá, vira a cidadela do Bolas e dá 10 de dano, cara. Mas a gente tem que ser que ficar 10 permanente. Tem que ser que ficar 10 permanente, é verdade. Se ele der o menos... É, a gente responde fazendo isso, né? Menos muito. Ah, mas eu acho que quando eu parlai a gente podia ter que ter isso. Não, a gente tem que ser 10, bicho. O problema é que ele ganhou muita vida. É. Porque dá pra gente dar 10 de dano agora e fazer a outra dar mais 10. Não, mas quando voltar o turno, duas vezes, a gente mata. Ok? É. Um, dois, então é 5, 6, 7, 8, 9. A gente só não pode tomar o outro cryoff. Não mata ainda, cara. Acho que se matar, vai matar na linha. Não, tem 12, não bate 60. Bate 60, mas ele tem 3 voa aqui, né? Mas o zoom 1 vai virar 5, 5. Resolve, né, cara? A gente tá morrendo aqui, né, galera? Não sei o que não tá sabendo, hein? É, ele vai morrer. Ele vai fazer um tepé ali em cima do tepé. Ah, ele vai matar a gente. Não vai morrer, não é? Famoso A1. Não, mentira, não vai não. Vai morrer? Vai morrer mesmo? Quase deu. Que pena. Quase deu, senhor. A gente combou e perdeu. Se a gente não tivesse jogado errado... Dava, 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 dava. Se a gente tivesse jogado certo, dava no Escapeshift. Shinkari. Acho que esse cara já foi, hein? É Japão, ele vai combar pra cima de um jogo. Vai combar. Aí, mão top, né? Nossa, caralho. Tem como fazer isso aqui? Alô, Wizards! Galera do Betatest, espero que vocês estejam assistindo a essa partida aí, ó. Agora vai, agora vai. Já tem o Meta Paisagem. Já tem a Meta Paisagem pra combar. Só a gente fazer isso. E o Sai, só não tem Mana Azul. Pronto. Tá no topo. Acho que vai resolver seu problema. Qual que é o próximo? Vilda virado? Isso, virado, vai. Isso aqui é se eu tiver dois portões, né? Isso. Mas que não é um portão? Pra que tem esse terreno aqui? Eu acho... Eu não acho nada na real. Nem sempre usa esse terreno. Não, olha lá. Ele sacrifica e ele vira duas fichas de criatura, um barra, um. Ah, mas e aí? Deve ser pra bloquear, pra segurar o jogo. Faz ele? Não, não. Faz o Sai. Faz o Sai. Alguém tem um em um artefato, né? Não, mas faz. Se a gente comprar a lente, dá pra fazer a guerra. Faz a guerra já. Mas por que a gente tem que fazer o Sai? O Sai é essencial, porque você tem que fazer as tokens o mais rápido possível. Porque ela vai bater o 5-5. Faz tapado. Qualquer um bate um. Bate um com o Sai. Agora o problema que tava dando errado nas outras gameplays que a gente fez, é porque não tava batendo esse 1 aí. Esse 1 aí faz falta. Tem que bater com o Sai e com o Flibert. Agora, se a gente comprar uma lente em pé, a gente consegue assinar dela. A gente faz essa guerra. A gente faz a guerra e faz a lente tapada depois. Só um. Ah, mas a lente faz um monte de ficha, né? Faz duas. Ela não vai fazendo. Não, mas ele tem só 20 de vida por enquanto. Não tem 50 igual o Sai. Se tiver 50, aí é mais. Não, mas agora no próximo turno já dá pra... Já dá pra poder se dar dela. E aí? Agora a gente vai jogar certo. A gente vai jogar certo, né? A gente vai jogar certo, né? A gente vai jogar certo, né? A gente já tá ganhando. E aí? E agora? Vamos lá, vamos fazer certo. Pega a Mox. Isso. Muito importante. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai gerar mana. Como é que é? Gera preto. Gera azul aí. Gera azul. É. Gera preto. Gera verde. Que vai ter que gerar verde. Gera verde nesse aí também. Não, preto. Verde. Porque tem que castar a meta paisagem. E a outra, o orégano. Deve gerar no pool. É, gerar a outra lá. Tem que gerar. Só que peraí. Se a hora que ele ficar a meta paisagem e comer as mana automática, comer a preta. Não tem problema porque a gente tem a Mox agora. Não, comer a preta. Faz, gera a mana. A Mox só gera a meta. Eu sei. E aí, fiz o meta paisagem. Isso. Ele tá full control. Certo. Sacrifica tudo. Sacrifica tudo. E a gente vai trazer qual? Vai, agora eu calmo. Então calmo. Mas a gente tem um certo tempo. A gente vai trazer uma preta ali. Isso. Calmo. Um portão com preto. Qualquer portão com preto. Certo. E todos os... Você vai pôr no portão. Certo. E? Lá no... Agora os portão que entra em pé lá. A praça. Isso. Pega três praças aí. Foram quatro. Eles entraram em pé não. Eles entraram virado, cara. E aí? Faz um... Faz o quê? Faz um artefato. Faz os dois artefatos de humano aí. Agora faz isso. Faz o outro. E agora a gente ganha na volta. Vocês são muito ousados. Me falar uma coisa. Mas ganha na volta. Estou te falando. Não vou atacar não. Pode atacar. Atacar o Gideon. Isso. Não, atacar ele. Atacar o Gideon. Já, atacar o Gideon. A gente vai o 3-5 aí. Ele não ultar, né? Toda vez que bater no playlock a gente toma dois. Tem problema não. Claro que tem, velho. Ela vai dar dois num top-ter nosso. A gente não ganha mais. Não, é só na gente. Não pode dar em bicho não. É só na gente. Pô, não tinha que ter batido nesse Gideon não, viu? É verdade. Não tinha que ter batido no Gideon. Não tinha que ter batido no Gideon. Só que foi errada. Pô, ele já termina o turno que a gente ganha não. Não, não. Vamos bater 10, 20, 30. 30. Se ele não fizer nada. Se ele não fizer absolutamente nada, a gente bate milhões. Ele pode anular isso aqui, não? Não. Anular não. A habilidade, tem que tentar entregar. Acabou, né? Eu acho que ele perdeu. Eu acho que ele perdeu. Acho que ele perdeu. Olha, fez mais muito. Aqui, olha. Ele vai tomar 30. Ele vai tomar 30. Tudo tem que bater no Gideon ou não, né? Não, não. Esse não tem essa habilidade não. Agora vai bater 30. E é isso. Pode deixar ele bater. Não, não. Cada outro ganha vigilância. Não sei o que. Agora, hein? Ele só é bicho no seu turn. Ele não pode ativar mais um dele, porque ele não pode ativar pra ele mesmo. É outro. Ganhamos? Ganhamos. Vamos? Vamos tomar. Vamos tomar? Vamos tomar. Tomei? Tomou easy. Melhor deck de formato. Melhor deck de formato. Vocês acharam? Só esqueceram que as minhas entravam e estavam tapadas. É. A gente perdeu. Agora é só atacar com tudo e é isso aí. E se eu fizer umas fichas novas aqui? Não adianta nada não, né? Não pode. Só bate, né? Só bate. Desumilde, né? É. Só ganha. Só ganha. Mentira. Eu acho que tem que ter batido tudo no Gideon. Tudo no Gideon. Não? Não vou nem mandar um bom jogo. Tá indo mais perto, mas vou um bom jogo. Pegueu bastante. Xikari, valeu aí. É nóis. E aí? Então meta para ser paisagem é só para limpar o deck. É só para secar. Não é possível. É só para secar. Tem que ter utilidade, cara. Não tem, cara. Pior que não tem. Vou pensar em alguma coisa melhor. Mas é só para... Quer dedicar o seu tempo aí, Karim? No estudo aqui do deck top? Vou pensar. Do deck top? Eu já quero tirar as metas do paisagem, gente. Já quer tirar as metas do paisagem? Já quer botar as coisas que ganham. Já quer botar as coisas que ganham. Já vou tirar 3, botar as 2. Eu vou ver o que eu vou ter que fazer para resolver depois dessa gameplay aqui. Mas eu já mudei aqui, cara. Tipo. Não está mudando. É meio que um travamento de internet, tá ligado? Mas vamos ligar. Vamos ligar? Ixi, isso é mó horrível. Aí, pronto. Já ficou bom. Esse deck você equipa, dependendo das lentes. Já mantive a lente. Pode manter. Você ignora as espel. Porque as espel você vai castar totalmente uma hora ou outra. Entendi. A galera está perguntando se é só para secar o deck. É só para secar o deck. Só para secar. Eu ainda não descobri o deck que é, mas... Eu acredito que seja, não sei. Eu não entendi como é que isso deve soltar agora. E aí, só calma. Ah, ganhamos já. Já faz o... Faz a relíquia da Horasquinha. Faz a lente. E aí tem que achar vários terrenos pretos depois. Já estou ganhando? Já vai ganhar. Agora com o sai na mesa eu ganho. O sai ganhando. O sai e o encatamento. O encatamento. Combo de dois cartas. Combo de dois cartas. Aí você põe um monte de artefato e não faz nada. Não é um combo de dois cartas, gente. Falta muito mais coisas. Nossa, que broken. Faz a Amox. E faz a relíquia de Horasquia. Eu vou diminuir a qualidade aqui, que às vezes está consumindo mana. Não, só diminuir ela. Só vai. Ganhamos já? Não quer fazer isso aqui não? Não, não precisa de fazer isso agora não. Você tem que fazer com quatro mana. Porque você faz dois bichos. Esse aí, o outro, acho que isso tapa e cola uma carga. E não bate não, né? Que o sai é o nosso protegido. E não só por isso, porque o outro bicho é um dois, o seu é um quatro. Vai bloquear e não vai acontecer nada. Então, mas aí a gente, em vez de ir, já ficou ele tapado. Se ele tiver o... Olha, fez a invasão. E agora? A invasão não é. Agora nada. Agora ok. Já viu a invasão de Totteron? Muito bem. A gente tem uma preta só. Isso é outro Horasca. Calma. Vamos lá. A gente pode fazer o Horasca. Não dá pra fazer o Dispor, gente, pra quatro? Não, dá pra fazer, mas você quer agredir, assim? Ué, você não quer fazer o Dispor, não? Não, acho que não tem. Às vezes vai te fazer agora, não. Acho melhor. A gente tem que achar a preta pra fazer a cidade dela. Isso aqui é sacrificar pra comprar carta? Sim. Eu faria o outro Horasca. Isso, eu faria esse. Aí eu estouraria o outro e compraria uma carta. Pra ver se a gente acha ou... Que agora tem... Isso, estoura um. Ganha três. Vai comprar uma carta pra ver se acha o negócio que busca portão ou coisa do tipo. É esse aqui? Isso. Afaste mais. Você busca um preto. Agora busca... Isso, o Golgar. Faz o Golgar. E no próximo turno, GG? No próximo turno. Só assinar a Filipeta que a gente acha o negócio. Tem que achar a outra preta. Agora você agrede com os seus Flyers. Tem que achar mais uma preta. Sim, mas no final do turno você estourou o Horasca. Se ele der um negócio que... Os criaturas que atacaram estouram não vão atacar. Ele sacrifica um bicho. Sacrifica um aleatório sensuílio. Esse é, tem que segurar. Tá vendo? Não precisava estar atacado. Não, mas aí ele gastou a remova duas manas. Estranho bicho no jogo. Mas olha lá. Olha como vem. Lembra que isso aqui é aquele trem que a gente perde o jogo, né? Só queria lembrar se quando ele tiver 6 barra 6 a gente não ganha mais. Entendi. Então beleza. Quando ele ganhar a lifelink a gente não ganha mais. Lembre-se disso. Tem 5 turno aí. Que coisa mais tapa ele. É, a gente tá tentando. Olha aí, tentadinho. No Fundo of Fist, seu sangue é meu. Não me dá nem mais. Calma. Antes de você passar o turno, você vai estourar o Orasca lá. Você vai comprar uma caixa. Ui. A gente vai achar o topo dele. A gente tem um azul no cu. Não sei. Ganhou. É o Amox. Não, é o Amox que você virou lá. Sem querer. Ele vai destruir seu Sai. E aí? A gente vai ter que achar o outro Sai. Não vai ver que não é nada. Estou com o tempo. Estoura, calma. Estoura o Orasca. Ele não vai fazer mais nada. A gente vai achar uma preta em pé. Não tem. Só tem o Pantra. Tem aí. Pronto. Faz. E aí, ganhamos? Ah, ganhamos. Tudo indica que vocês precisam. Talvez. Agora você faz o Dispor. Dispor. Faz o perdido. Faz o Pantra. Calma. Todas atacam o Sorin. É isso. Ataca o Sorin. Na volta, você vai precisar de erro. Aí está ficando muito bom para a gente. Exato. Sem o Sai. Não precisa do Sai. Porque agora é o seguinte. O cara foi embora. Porque no nosso turno, a gente toda vez que travasse com a land no topo, a gente faria abrir os portões, pega a land, mostra o topo. A gente já ganhou quantas? Todas? 3. Não, foi 2. 3. 3. 3. A gente vai ganhar a terceira agora. Não é porque foi em período de beta teste, a gente não estava gravando, infelizmente. Exato. Mas foi a melhor partida. Foi 3. Está tão bom quanto aquele primeiro teste. O B. Não é? Se ganhar mais um, é. Tá vendo? Nós ficamos desdenhando. A gente desdenhou do baralho. O baralho é bom. Seu baralho é bom. Isso aí. O baralho é isso aí. Isso aí. Show de bola. A galera está pedindo um abraço aí para o El Diablo. É isso. Rony. Nosso boliviano favorito. Os bolivianos estão bonitos. Abraço, Rony. Então é isso aí. Mano, eu acho que eu preciso fechar esse jogo e abrir de novo. Ah, sério? Ou será que está ultra carregado? O que tem aberto no servidor? Não, não. O servidor mesmo. Eu estou querendo saber se é um... Não tem, né, velho? Não tem. Eu acho que não está travando. Está travando sim. Faz tapos que ele aí e busca o portão com a azul. Olha aí. Já estou roubando muito. Não precisava de terreno com o preto, não? Você pretende fazer o cidadela um dia? Mas são três, né? Mas já tem dois. A praça e o portão. Ah, tem um UB. Tem. O Dmyr. A gente buscou o portão errado, a gente vai perder por causa disso. Não, não buscou não. Está tranquilo. Faz o quê? Tem o Blypid. Vai perder por causa disso. Mano, quem é esse bicho? Por que ele é uma criatura lendária? É uma barca. Qual é o store dessa criatura? Qual é o lore dessa criatura? Não sei. Eu sei que ele está em várias cartas. Bom, que... Dessa coleção? Sim. Pronto, já tem os três. Faz a tapada. Faz a tapada, você vai fazer o Horace. Vai tomar seisão. Toma, cara. Você não vai morrer. Faz Horace. Ah, é líquido de Horace. Mano, nem existe esse bicho. Sabe da evolução, saiu agora, né? Tá, eu adoro. Ford. Toda vez que um terreno entra no seu campo de batalha sob o seu controle, prolifere. E aí? Se naquela hora a gente tivesse buscado o B, a gente tem que fazer esse barulho. Qual a razão? A brilha? A brilha. Não prolifere, não é nada. Faz a praça. Faz o sai e o... Ele bloquea o bicho ali e os dois pontos. Aí na volta você vai pra... Faz o negócio e faz... Faz o da velha. E aí ganhamos, né? E aí acabou. Aí ele já concede. Aí o cara já concede, já vai embora. Eu não tô fazendo esse cara proliferando nada. Velho, ele não tá dissenindo. Ele baixou o lane primeiro e trouxe. Não tá preso bom, hein? É legal, vai. Ah, se ele tivesse feito o bichinho ele conseguia pra proliferar? Se ele tivesse feito a Jane primeiro? Fazer um mais um, né? Não, só. Bloca um, bloca um e toma um. Quer perder o sai não? Sai, amigo? Sai. Sai, meu. Sai é topper, né? E aí fez a praça. E aí vai no cidadão. E aí ganhando. A gente torce. Faz isso. Calma, calma. Tem uma lende no topo. Não, faz o efeito dela ali, mila. Agora eu entendi por que isso mila. Você tira a lende do topo. Mila sobre no... Você tirar a lende do topo, você pode continuar castando. O que? Isso. Não, você não tá aqui. Você não tem batido, senão... A gente pode tomar esses danos aqui, lógico. Vai, estoura a Horasco com o pacote. Aí você ganha com isso. Faz. Não, ganha. A noite, ganha. Eu não tô acreditando. O deck não é ruim. Não é possível. Eu tô impressionado. O deck não é ruim. Eu não tô acreditando. Não é possível. Faz aí, canta um negócio. Tanta qualquer coisa. Não, 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 não. É só que você ganha dinheiro. Agora eu vou fazer cidadão, não. Porque não vai tomar muito dano. Terminar o turno, não, humildade? Terminar o turno, não, humildade. Você sabe que a gente tem isso aqui que vai fazer minipotelos. Vai ganhar muita vida, vai ganhar vida pra caramba. Ah, é, o cara tá explicando a lore. Então vamos lá. A lore é o seguinte. Olha lá, o Vinão tá mandando. O Tiblo, como é que é o nome dele mesmo? Flippert? Flippert. O Flippert. A lore é o seguinte. Ele aparece na arte em algumas cartas, sempre perdido. A Wizards lançou uma carta com o nome sempre perdido. Que é esse bichinho. E desde então ele virou meme. E aí a Wizards decidiu lançar uma carta com ele, sendo lendária. O legal é que na carta ele, da arte, ele tá totalmente perdido nessa coleção. Ele tá na cabeça do Bolas. Ele tá na cabeça do Bolas? Acho que é do Bolas. Não, é do Bolas. Não sei também. Não, tem uma carta. É, tem uma carta que tá em cima da estátua. Da estátua. Ah. Eu não sei se é do Bolas ou se é do Bolas. Mano, eu sei que vocês precisam ver o cosplay. Do que? Do cara, velho. Jogando no Magic Fest desse final de semana. E eu acho que ele vai voltar o agenda dele. Não, não vai não. Eu acho que vai. Não vai não. Resolve isso. Dá um resolver tudo aí. A gente não vai responder nada. Se ele o tal Ajani, o que acontece? Ele dá um de dano em todos? Eu não sei. O que o Ajani faz? Ah, então tá tudo bem. O que o Ajani? A CIP, então lá vai perder o tempo. Feeble Chip. Feeble Chip. Feeble Chip. Que pronuncia, o Totten falou. Feeble Chip, pá. Feeble Chip. Nossa, ele tá por diante pelas marcadoras mesmo. Pai, e tá grande aqui, esse bicho ali. Ah, mas você não tiver trem não. Para nas coisas. Ele já usou o agenda. Ah, eu não vou achar a boca desse. Olha aqui, ó. Ele perdido, procurando. Ficou da hora. Caramba, mano. Ele vai botar isso aí pra cinto mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vai ser canseira, mas vai ser muito proveitoso. Mas vai dar. Caramba, não é possível. A gente ainda não ganhou. Vai ganhar agora. Ganha na volta. Bloqueia aí. Só bloqueia com os meus Totten. Ah, olha aí, cara. Ele tá tipo as play aí. Não dá pra ver, não. Ah, não consegui não. Um delay é de 5 segundos. Bloqueia dois aí. Procurem aí no negócio da Wizard. Agora deu mais ou menos, vai. Bloqueia o quê, velho? Bloqueia os dois. 9 e 8. Se não você vai tomar 18, você morre. Com as Token aí. Uma Token bloca 1, uma Token bloca 1 e isso aí. E aí a gente perde. Não, perde não. Perde não, não vai ganhar muito. Então podia ter tomado esses 18 aí. Mas a gente passa esse turn 4 no turn e a gente paga 5. Pega esse turn aí. Não, outro. Esse, né? Esse aí é o bom. Agora a gente aprendeu a jogar com o Beck. Agora é outro nível. Faz ele. Faz esse? Não, calma. Faz primeiro. O Topteros. Os Topteros. Pra nós ganhar a vida. Precisa? Não, faz as contas direito. Eu quero saber se a gente tá ganhando já. Eu acho que não tem que fazer as cardalhas. Eu acho que nós não conseguimos fazer. Porque nós não tem branco. A praça não gera, né? É. Só gera se tiver branco. Ah, mas a gente tava gerando branco como que antes? A gente não gerava, a gente fez só do topo. Ah, não. Então, pera aí. A gente faz ali, ó. A bússola ali transforma um terreno em qualquer um. A verdade, transforma um terreno em qualquer um. Então a gente pode fazer a bússola aqui também. Só um já é suficiente? Só um é. Vira e dá algo no terreno. Na floresta. Na floresta. Que é melhor. Isso. E agora ele é branco. Isso, agora a gente faz. Agora faz o Discor pra 4. Isso. A gente tem que ter dois Topter. Isso, agora a gente começa a caçar do topo. Faz os topos, tem os topo aí. Problema em vida. Legal, né? Faz a moxa. Isso. Tem muita coisa pra se travar. Vai fazer. Ganha o Visor. Enganta a coisa aí. Enganta nunca em pé. É, porque pode gerar branco. Isso. Isso. Faz o Lens. Não fez. Agora compra. Calma. Agora Mila. Faz a varinha do Harry Potter. Sem varinha. Sem varinha do Harry Potter. Tira o Lens do Tu. Nossa Senhora. Faz a outra varinha do Harry Potter. Ele tira o Lens do Tu. Cidadeira sacanagem. Na volta ele vai morrer muito se voltar a gente. Ixi, mas volta muito. Aí Moisés, né? Calma, não. Tem as Horasca. Estoura as Horasca. E pode estourar as Horasca? Isso. Ela tá aí pra isso. Falava nem pra bater também. Mas é melhor a gente continuar. Eu acho que a gente, na verdade... A gente perde o vídeo? Não. Não, a gente fica em elas... Não, eu falo. Estoura o Lens do Tu. Vai, calma, vai, calma. No final... A gente tem que perder mesmo. No final... Não, não, não faz não, não faz não. No final do turno você pode fazer aqui. Aí você vai fazer mais duas Toks e vai ganhar 300 de vida. E as Toks já vai bater na volta. É verdade. Passa. E aí no final do turno você faz. A gente tem mana pra estudo? Tem. Tem quatro mana, exato. Tem quatro mana certinho. Sem atacar. Não precisa matar esse Ajana. Vai deixar o Ajana lutar. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz. Você já tá lutando. Não tem o que fazer. Não, faz nada. Não, não vai deixar. Faz nada. Não tô nem batendo. Deixa ele. Faz nada, Ajani. Meu Deus. Faz o Dispor pagando quatro. No final do turno. O que ele vai fazer. Calma aí. Calma aí. Ele vai bater. A gente coloca a brincada. O que ele vai fazer. Esse é o Mergulhador aí. Essa é o Mergulhador. Tem Tremples? Não, não tem Tremples. Não, a Jani é o melhor Planeswalker que existe nesse jogo. E a gente tá ignorando. E vocês tão falando que ele não faz nada. Não, ele não faz nada. É Burlifero. Ó, essa aqui é bom, hein? Essa carta aí. Tira e foi. Bom. É, corta. 20 a 1. Deixa ele atacar aí. 20 a 1. Dá um combo no Burger King já, cara. E aí? Ele vai bater com tudo? E a gente vai tomar tudo? Não, acho que não precisa tomar. Não, ele passou. E a gente não vê. Calma, calma, calma. Faz lá. Faz o Dispor. É. Esse é isso. Agora a gente vê. Cara, até a Cidadela bate, mano, e foi embora. Cara, 3 é. Inacreditável que esse deck é bom, né? É bom, ó. Eu estou surpreso. Eu estou surpreso também. Esse deck é magnífico. Eu tô apaixonado desse deck. Viu? A Jani faz nada. A Jani faz nada. Vai ser o primeiro deck que eu vou montar aqui, ó. Terminar com 1,8,2 aqui clássico aqui do rolê. Foi show de bola isso aí, ó. Achei show. Melhor deck que passou aqui hoje. Muito feliz de poder compartilhar isso aí com os senhores, viu? Bom, gente, é isso. Muitíssimo obrigado. A galera da live aí que tá dando trelo. Show de bola, Vinão. Viu, Vinão? Viu, Vinão? Você não acreditou. É porque ninguém sabia o que eu ia fazer. A gente demorou pra entrar a cabeça do deck building aqui, ó. Mas depois que entendeu, voou. Jogou o fim aqui. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço e brofeet dos Broads aí. Até a próxima gameplay de Magic Arena. Se inscreve aí no canal. É nóis. Valeu demais. Woo! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto